Como são os filhos, em todos os cantos do mundo, sacrifícios novos e rituais eram realizados na antiguidade. Se você tivesse vivido nessa época, o que faria para apaziguar a união dos deuses? Arrogaria o coração para o homem? Sacrificaria o animal? Entregaria o futebol? Discovery apresentará uma série que vai explorar o mundo do sacrifício humano. A nova série, estreia a quarta, às 10. Notícias que eu for no chão. Hoje, em SOS Construção, esses recém-casados lutam para manter sua creche sem deslumos abertos. Mas o prédio de 100 anos que eles cobraram está à beira do desmoronamento devido a incêndios, encheides e gravidos danos brutais. É incrível este prédio muito pra isso. Então, no meio desse pesadelo de construção, o Crest empreendou outro tipo de pesadelo. Às vezes, é muito grande o que eu acho. Eles são muito grande. Transformar esse prédio negligenciado em refúgio para crianças é o maior desafio. Já enfrentamos com descobertas perigosas em cada campo. Muito alto! A população de gás! Vamos, vamos procurar! Vamos, vamos. Eu sou o Charlie Frati. Trabalho com o curso de sobrancelos e supervisiono algumas das maiores obras de construção civil em Nova Iorque. Quando se trata de resgatar pobres com milhões em prejuízo e meses de atraso, ninguém faz isso melhor do que o Henrique.